E esconde, Deus chama pra servir, usa-me Eu sou teu, pra crescer o teu Por todo o tempo, me esconde, eu tenho que correr E você, mas agora eu sou teu Eu quero crescer, consenso o teu Chego no teu, eu tenho que correr Usa-me, Senhor, em teu amor Como vai, sem tuas mãos com Deus Eu quero crescer, consenso o teu Eu sou teu, pra servir, usa-me Eu sou teu, pra fazer o teu querer O teu querer O teu querer Muito bem Eu me esconde Tentei correr Mas agora eu sou teu Eu sou teu, pra fazer o teu querer Usa-me, Senhor, em teu amor Eu quero ser, consenso o teu Eu quero ser, consenso o teu